e aí galera beleza hoje eu vim aqui mostrar para vocês aqui como ficou aqui esses vasos feito com porcelanato que foi tudo feito na minha esquadrilha e eu entreguei aqui já vem aqui na obra estou aproveitando para filmar que os locais que eles vão ficar né foi feito seis vasos esses dois aí são com 70 cada um aí vou ficar em frente esse janelão aí nessa casa de máquina e já instaladinha no ponto também que a gente falou né aqui a visão aqui por dentro aqui é e que está descendo da que está descendo da escada vai ter uma visão aqui quando tiver com as plantas aqui ó bem de igual mesmo para a janela de frente com a janela né e os outros que a gente colocou naquele outro corredor zinho são os maiores fica bem diferente aqui também com a tá de cara com a saída né valeu galera obrigado aí